Muito bem, agora a segunda pergunta vem do Canadá, da Alice Martins. Muito prazer, Alice, muito obrigado pela pergunta. E também é uma pergunta muito, 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 Alice procedente, muito procedente. Se as pessoas que nasceram com dois sexos, portanto são pessoas intersexo, e não fazem operação nenhuma, quer dizer que vão ser bissexuais? Muito bem, aqui nós temos que ir lá e recapitular a questão de como se constrói a nossa sexualidade, que é naquele período da nossa fecundação até mais ou menos ali o fim da adolescência, da puberdade, pronto. A nossa sexualidade em todos os seus aspectos está pronta, certo? Muito bem, lembrando que eu falei que tudo o que vem depois é apenas a assunção. Assunção, pessoas assumirão a sua transgeneridade, assumirão a sua homossexualidade, etc. Ninguém depois de configurada a sua sexualidade vai ter outra posteriormente configurada, tá certo? Uma vez que se estabeleceu a cor do nosso cabelo, o máximo que nós podemos fazer é pintá-lo. Mas ele naturalmente não vai mudar de cor, não confundir com tornarmos-nos grisalhos, que isso já é um outro processo, né? Não é mudança de cor do cabelo. Muito bem, então vamos aqui à questão. Primeira coisa a lembrar, a primeira esfera da nossa sexualidade que nós vemos que fica pronta, que é a primeira a se formar e a se consolidar, é a fisiológica. Essa já ainda no ventre materno nós já sabemos se a criança será do sexo masculino, do sexo feminino ou uma criança intersexo, que tem relação com a pergunta da Alice. Muito bem, até aí apenas nós sabemos, por mais que isso possa parecer estranho, por mais que isso dê coceiras e comichões, até aí nós só sabemos que esta criança é do sexo masculino ou intersexo ou do sexo feminino. Bom, não vamos nem aqui entrar em todas as variantes de sexo neste conjunto chamado intersexo. Muito bem, só adiante, lá pelos 3 ou 4 anos de idade, é que vai aparecer, vai se consolidar, vai se mostrar o gênero da criança, portanto, é só uma doce ilusão das historinhas, menininho se veste de um jeito, menininho se veste do outro, enfim, aquela coisa toda. Sobretudo uma coisa que é muito mitológica, que acontece, os meninos e as meninas, justamente nesta idadezinha, é que tem inclusive aquelas fotografias bonitinhas da menininha puxando a fraldinha do menino e o menino puxando a fraldinha da menina para ver as diferenças. Isso não quer dizer que este menino é um menino, ai, os pais ficam felizes porque este menino é um menino que vai pegar todas as meninas, olha o machismo, né? Ou então, enfim, aquelas coisas, pronto, a manifestação da ata, nada, isso é absurdo. Ali está havendo um processo de descoberta do gênero ao qual pertencemos. E quando acontece a transgeneridade, é muito comum, são milhares, milhares e milhares de formas como isso acontece, mas uma delas, dentro disso que eu mais ou menos aqui caricaturizei, é quando, por exemplo, a irmãzinha, supostamente uma menina, começa a entender que o seu irmãozinho tem piu-piu e ela tem borboletinha e que tem alguma coisa errada, porque ela deveria ter piu-piu também, porque ela não é uma menina e porque que a estão chamando de menina, ela não é menina. Aí começa a acontecer aquilo que nós chamamos de disforia de gênero. Isso não é um nome feio, é simplesmente a constatação de que ou esta criança é de um gênero X e de um sexo Y. Portanto, esta menina que escreve uma cartinha para o pai natal pedindo um piu-piuzinho, certo? Esta menina, evidentemente, que se está percebendo que não é menina, é um menino e que tem alguma coisa, entre aspas, errada com ela, porque ela deveria ter um piu-piu. Muitas crianças refutam a ideia de serem chamadas de menina e pelo nome feminino. Às vezes adotam, elas mesmas, um nome masculino. Claro que neste momento, 90% ou 95% dos casos, destes tipos de casos, estas crianças são reprimidas violentamente. Com educação repressora, com o ensino de como deve ser o comportamento, quando é afeminado, quando é isso, quando é aquilo. Pronto, essa história todo mundo está careca de saber. Então, aí vai acontecer grandes problemas de traumas, que futuramente vão ser muito difíceis para essas pessoas superarem esses problemas. Então, quando acontece isso, ali está se configurando o gênero da pessoa, o gênero da criança. Então, se não aconteceu nada, é porque essa criança é cisgênero. Então, ela não, o gênero dela e o sexo dela são coincidentes, ela está inserida dentro de uma cultura onde é assim que se compreende que deve ser, portanto está tudo bem, ela nem vai se lembrar. A criança vai se lembrar por toda a vida, enquanto se, sobretudo, ela foi reprimida, que alguma coisa está muito errada com ela, quando ela, nesta idade, percebe que ela não tem o gênero correspondente às expectativas. Porque é desta forma que a criança matematiza e percebe que ela não é aquilo que estão dizendo que ela é. Então, aqui é que vai acontecer. Por um lado, famílias esclarecidas vão conduzir isso da forma mais adequada e não vai haver nenhum grande problema. Mas, quando se trata de famílias não esclarecidas, sobretudo em seios religiosos de uma certa densidade, isso vai ser um grave problema para essa criança. Então, lembrando, nós temos a esfera sexual, fisiológica, e agora estamos numa idade que está se configurando o gênero da criança. A criança, então, sabe se ela é menino, se ela é menina, ou até se ela não é nenhuma das duas coisas, ela é uma criança intergênero, ou também chamado andrógena. Isso também se configura aí. Então, uma coisa é o sexo. Uma criança pode ser intersexo, sim. Segunda pergunta da Alice. Uma criança pode ter dois sexos. Mas, então, nós vamos saber se essa criança será um menino, uma menina, ou até coincidentemente também uma criança intersexo, ah, perdão, uma criança intergênero, ou seja, que está entre os dois gêneros, isso também acontece, só depois. Está certo? Isso é quanto ao gênero. Então, uma criança que nasceu com dois sexos, ela pode ser um menino, pode ser uma menina. E aí vai se ver como se vai conduzir o processo de redesignação sexual. Sexo implica fisiologia. Muitas pessoas preferem manter-se assim como são. Outras preferem passar por processos de redesignação e reconfiguração da genitália. Pronto, é menina completamente, é totalmente menina. É intersexo. Então, vai se ter uma menina trans, porque ela vai fazer uma menina transexual. Porque ela vai fazer a adaptação do seu sexo para o seu gênero. Isso não precisa ser, vejam bem, isso não precisa ser uma criança intersexual. Essa vai fazer também, em devido momento, uma criança que nasceu, vamos dizer, com a configuração completa, total, de sexo masculino. Se se configurar da mesma forma o gênero feminino, essa fisiologia, em maior ou menor grau, nos devidos momentos apropriados, também vai ser adaptada e redesignada ou reconfigurada para o gênero daquela pessoa. E isso varia muito. Como isso acontece? Isso é uma coisa muito, muito ampla. Não é complexo, mas é muito amplo. A complexidade se dá pela quantidade. Na verdade, não tem nada muito complexo aqui. Então, pronto, essa é só a segunda esfera. Nós, até uma certa época, não sabemos se a criança é um menino ou uma menina. Não sabemos. É só fantasia, expectativa. É porque tem piu-piu, porque tem perpétua, porque isso, porque aquilo. Veste de cordeiro rosinha, veste de azulzinho. Isso é a fantasia do imaginário popular que se estabeleceu por causa da cultura e pronto, tudo mais, e aspectos religiosos envolvidos e tudo mais. Isso não tem nada a ver com a realidade. Como muitas outras coisas advindas das concepções religiosas, foram vistas que nada tiveram a ver com a realidade. Depois disso é que vai se estabelecer o gênero da criança. Por isso eu prizo muito, martelo muito nisso. Vai se estabelecer o gênero dessa criança. Essa criança será do gênero masculino, do gênero feminino ou intergênero. E só depois, na puberdade, e as crianças, nós sabemos que o fim da infância, início da puberdade, isso varia muito de criança para criança, não tem uma data específica, uma idade específica. Mas, depois desse processo de descoberta, quando as crianças ali brincam umas com as outras, etc., elas estão nessa fase descobrindo o seu gênero. E também, logo em seguida, nessas mesmas brincadeiras, começa a se configurar uma terceira esfera da nossa sexualidade, que é a última. Que é justamente quando eu percebo o que eu sou, então eu vou saber de quem eu gosto. Pronto. Essa é a terceira fase. E esse eu gosto aqui, é a questão da orientação. Se configura que a minha orientação sexual é homossexual, bissexual ou heterossexual, que são as três mais comuns. Então, essa é a terceira esfera, a terceira etapa, e a última coisa que eu vou saber de mim a respeito da minha sexualidade. A primeira coisa, eu sei que eu sou do sexo masculino ou feminino, mas também com dois, um, dois, três anos, esse saber é inconsciente. Não é? Pronto. A primeira coisa que realmente eu percebo é que eu estou sendo menino ou menina quando eu começo as descobertas da minha sexualidade, na observação do menininho, da menininha, aquelas coisas normais que vai fazendo com que nós venhamos a perceber o que nós somos. Ali vai se configurar. Ou seja, está se configurando e nós vamos perceber que aquilo é o que nós somos. E, se coincide, normalmente a criança até se esquece, não se dá conta disso, porque ela está dentro de um contexto onde isso é perfeitamente comum e aceitável. Se isso não acontece, ela vai manifestar. Por que estão... Porque as pessoas já passam a tratar de menino e de menina, mesmo antes de saber se são. Então, a criança vai se dar conta que, opa, tem alguma coisa errada. Por que me estão tratando assim? Por que me estão vestindo assim? Por que estão isso, aquilo, aquilo outro, se eu não sou isso? Está certo? Quando ela descobre isso, ela já foi inserida mais bem, não inserida, mas socada, engavetada, numa concepção cultural que se tem, do que é ser menino e menina, e quando não é assim. Por isso, inclusive, muitos, ainda dentro do universo religioso, se consideram um verdadeiro absurdo, as famílias que já, muito esclarecidas disso, levam até essa idade, sim, a criança, seja do sexo masculino ou feminino, sem nenhuma convenção ou estereótipo de gênero. Está certo? Para que justamente não aconteça isso. Porque isso vai se configurar independentemente. Isso é pura parbuíce, isso é pura tolice. Isso, meu Deus, vai estar... Procurem um pouco na internet, vejam as pesquisas de universidades, claro, vejam bem as universidades, aliás, a própria Universidade do Porto, aqui em Portugal, tem pesquisas fantásticas nessa área. Pronto, a respeito disso, mas existe ainda uma força muito grande da questão cultural. Então, muitas famílias, muitas sociedades, muitos países, sabem que, pronto, é do sexo masculino, ali, mas imediatamente ao perceber que, porventura, está se configurando uma pessoa do gênero feminino, passam a perceber isso e conduzir isso de uma forma completamente natural, como deve ser. Porque todas essas configurações são perfeitamente naturais. Se não se tivesse estabelecido e construído um mundo binário a partir de compreensões equivocadas religiosas, não se teria esse problema, como em muitas sociedades e muitas civilizações não havia esse tipo de problema. Pronto, e depois, então, estou repetindo tudo aqui, sendo maçante, talvez até um pouco, para ficar tudo bem claro, a questão da orientação sexual. Então, a primeira coisa, se sabe o que se é. A segunda coisa, quem eu sou. A terceira coisa, falando assim de forma, de quem eu gosto. Ou seja, qual é a minha orientação sexual. O que sou, quem sou e de quem gosto. Essas são as nossas três etapas. Certo? Portanto, finalmente, para dar aqui como encerrada essa explicação, uma, a pergunta da Alice, se uma pessoa, uma criança que nasce com os dois sexos será bissexual. nada que ver. Uma criança que nasce com os dois sexos, primeiro há que se saber de que gênero ela será. Está certo? Essa criança vai ser do gênero feminino, do gênero masculino, por exemplo, e depois vai se ver de quem ela, qual é a orientação sexual dela. Se ela é do gênero feminino e gosta de meninas, sua orientação é para meninas, será uma pessoa que gosta de pessoas do mesmo gênero. Certo? Portanto, homossexual. O que também é um pouco complicado, porque se a pessoa é intersexo, não é? Homossexual é quando são duas pessoas do mesmo sexo. Pronto, já teria que se ver aqui a questão de que, qual será a configuração fisiológica que ela vai assumir. Isso é livre. Ela pode se manter intersexo. Tem muitas pessoas, por exemplo, no caso de pessoas que têm uma configuração de sexualidade em que nascem, por exemplo, inteiramente do sexo masculino, inclusive os seus cromossomos, todos XY. Todos XY. Portanto, uma pessoa de sexo masculino, supostamente. Vejam bem essa palavra. Mas, de repente, vai se perceber que ela tem uma característica hormonal, se deu o nome meio erroneamente, de insensibilidade androgênica. Mas, também esqueçam esse nome. Não precisa saber isso. É quando o corpo simplesmente se configura cromossomicamente de um jeito, mas hormonalmente de outro. Isso dá uma combinação muito, poderia-se dizer, exótica, porque em algumas civilizações essas pessoas se tornavam verdadeiros deuses, praticamente, porque considerava-se que uma pessoa que tinha os dois sexos tinha sido duplamente abençoada pelos deuses. Então, isso é toda uma questão cultural, como vocês podem ver. Então, às vezes, uma pessoa intersexo quer manter-se intersexo, se sente muito bem como tal. E, às vezes, é muito interessante, porque ela é totalmente masculina, XY, inclusive, no que diz respeito à questão cromossômica, aparelho reprodutor, etc., mas desenvolve todo o aspecto fenotípico, ou seja, o corpo, o rosto, o corpo, enfim, como uma, entre aspas, mulher. E não é uma mulher-homem, nem homem-mulher, não. É uma pessoa de um sexo chamado intersexo. não queiram ficar colocando essas pessoas em gavetas e ficar debatendo e fazendo aposta de que o que será mais, se é mais homem ou se é mais mulher. Isso é ridículo, não façam isso. Então, essas são pessoas intersexo. Muitas delas mantêm-se a si muito felizes. Às vezes, têm a dificuldade, em função da grande, ainda, ignorância que existe, essas pessoas têm dificuldade em estabelecer relacionamentos afetivos. porque se elas são pessoas com essa configuração fisiológica, mesmo que elas sejam do gênero feminino ou do gênero masculino, não importa, mas as pessoas têm dificuldade na diferença de estabelecer relação com o diferente. Então, isso acontece com as pessoas intersexo. Então, uma coisa é uma pessoa intersexo. Outra coisa é se essa pessoa intersexo é do gênero masculino, é do gênero feminino ou é intergênero. Então, sim, se é mulher, se é homem ou se é uma pessoa andrógena. E outra coisa é qual é a orientação sexual dessa pessoa intersexo, que poderá ser qualquer uma das orientações sexuais que existem. Então, pronto, não é assim, certo, mas a pergunta faz todo sentido. Intersexo, bissexual, pronto, parece que tem todo sentido. Ora, se é intersexo tem os dois sexos, então é bissexual. Esse raciocínio, que faz todo sentido, ele é enganoso, não é assim que funciona. Espero também, Alice, que tenha conseguido explicar-te isso bem a todos os demais ouvintes, essa questão das três esferas da nossa sexualidade, como isso tudo acontece, e a questão do que é ser do sexo masculino, intersexo, do sexo feminino, posteriormente, se essa pessoa será do gênero masculino, do gênero feminino ou intergênero, e depois, se essa pessoa vai ter sua orientação sexual, homossexual, bissexual ou heterossexual. Não nos esqueçamos que pessoas transgênero também vão desenvolver sua orientação sexual. ou seja, pessoas que nasceram do sexo masculino, mas que são mulheres, ou seja, são do gênero feminino, também serão igualmente como qualquer outra pessoa, homossexual, bissexual ou heterossexual. Está certo? De acordo com aquela mulher, seja trans ou não, ela tem a sua orientação sexual dirigida a quem? A pessoas do mesmo gênero ou também dito do mesmo sexo, pessoas do gênero ou do sexo diferentes, ou de ambos. Está certo? Muito bem. Espero ter explicado. Muito obrigado, Alice, pelo carinho, pela confiança e qualquer dúvida decorrente dessas explicações, porque, por mais que eu tente resumir infinitamente, é resumir uma biblioteca em, no caso aqui, 22 minutos. É realmente muito difícil e muito complicado.